Vamos colocar agora uma consequência possible, é uma possibility, é uma probability que ocorra. Não tenho certeza, olha como vai mudar. O if agora vai com present e a consequência que vem depois da vírgula, coma, vai vir no future. If you call me, I will answer. Não é toda vez que você me liga que eu respondo. You call me, I answer. Não, if you call me, I will answer. E aqui em português a gente usa muito if com you. If you will call me, isso é em português, se você me ligar. Não, aqui é if you call me, I will answer. Esse future engloba três, pode ser will, pode ser may, talvez, ou pode ser might, possibility. May, might, se você não sabe ainda, são model verbs que modelam o future. Então, ao invés de I will, eu vou fazer, eu falo may fazer, I might fazer, eu se pá, talvez eu faça. É um tipo de futuro, mas sem comprometimento. Então, quando eu digo I will drink water, eu vou beber. Now, I don't know, I'm not sure, I may drink water, I might drink water. Continua sendo eu vou, mas talvez eu vá. É um se pá, ok? Então, quando eu digo future, você pode usar will, may ou might, ok? Vamos só com will, pra você ter certeza. If I, no presente, I will, no futuro. If I, verbo no presente, I will, verbo puro. If I take a picture, I will pose. Não é toda vez que eu toco, que eu tiro uma picture, I pose. Se fosse I take a picture, I pose. Não. If I take a picture, I will pose. Se eu tirar, eu vou pousar, ok? If I go to the beach, we will get together. If I go to the beach, we will get together. Não é sempre que eu vou pra praia e a gente se encontra, né? Então, é uma possibility. If you play, you will score. É uma possibility que você vá fazer pontos. If you play, you will score. If you sail, velejar, you will enjoy. Não é sempre que você veleja, que você curte. Ah, mas é sempre. Então, if you sail presente, you enjoy presente. Agora, é uma possibility. If you sail, you will enjoy. Oh, will. If you ride, you will trespass. Vai passar alguém, ok? If you ride the motorcycle, you will trespass. If you train the dog, it will jump. If you train the dog, it will jump. Tá vendo o will aí? Agora, pode ser may ou might. If you play, you may block. If you play volleyball, you may block. You win, ganhar. If you play, you may win. If you play, you may lose. Talvez você perca. Vamos pôr com may. Então, agora, no lugar de might, talvez. If you play, faz a frase aí, meu filho, pra praticar. If you play, you might win. Talvez você ganhe. If you play, you might lose. Se pá, você perde. If you play, you might block. Talvez você bloqueie. Pode ser will, pode ser may ou pode ser might. Mas aonde? Na consequence. Não pode estar na conditional. A conditional é sempre com presente. A consequência que vai ser presente. Se é every day that happens, you are sure about it. Always happens. Or it's a possibility or probability. So it comes in the future aqui. Com may, might or will. Vai. Fechou? 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 Fechou?